Não, vovó, não vai, por favor. O que está acontecendo? Meu padrinho mandou minha avó embora de casa. Mamãe, por favor, não deixa ela ir. Não deixa. Não se preocupe, meu amor. Tudo bem, a mamãe Rosário vai embora. Mas nós dois vamos com ela agora mesmo. Me desculpa, mas você não vai sair daqui. Esse é o seu lugar. Sim, é verdade que eu estive escondendo uma coisa muito delicada durante muitos anos. Tem a ver com Pedro Medina. Eu sabia. Você é cúmplice daquele homem. Eu fui, meu amor. Eu fui por muito tempo. Ai, meu Deus, Ezequiel. Por muitos anos, fiz ele acreditar que era sua mão direita para proteger muita gente. Entre eles, você, o Alejandro, e você também, Monserrat. Graças a isso, eu pude salvar a vida de muitas pessoas. Uma dessas pessoas é o Padre Anselmo. Que história é essa? Pedro Medina mandou matar esse sacerdote. E eu o mantive escondido durante todos esses anos. Não me rejeita. Não me rejeita mais, Monserrat. Que linda que você está. Que linda que você está. Eu sei que ainda você me quer. Sei que ainda me quer. Monserrat. Por favor. Deixa eu ficar com você. Deixa. Deixa eu ficar com você. Deixa eu ficar com você. Para curar tu dolor. Para curar tu dolor. Para curar tu dolor. Obrigado.